O ideal, além de ser o maior peso que o homem pode carregar, é a desgraça do idealista. Assim, no condicionado. Essas palavras foram regrasadas pelo antigo poeta Raimundo. Ele costumava viver em um lugar que ele chamava de islação. Quando eu vi o Raimundo pela primeira vez, ele me deu um de seus poemas. Daquele momento, ele começou a ser parte da minha vida. Writing é a sua passion. Ele escreveu todos os dias. Higiene material, higiene mental. Aqui não sei qual é a mais difícil de praticar. Assina o condicionado. Raimundo sempre queria publicar um livro de seus poemas. E como uma pessoa que viveu na rua, foi um sonho impossível. Eu senti que eu precisava fazer algo. Eu disse que eu ia criar um page para ele. Para publicar seus poemas e para fazer ele reconhecer ele como um homem e como um artista. People started to get close to him, to talk to him, to go there, to say, hey, I saw you. I want to know you. I always want to know, but I didn't have the courage to come and talk. And then something unexpected happened. I got a message from his brother. Após 57 anos, pude te encontrar. Quando eu cheguei na ilha, eu encontrei um homem no meio de uma sacada de lixo. Com o cabelo, sem fazer barba, sem condições higiênicas nenhuma. Sabendo que essa pessoa era seu irmão. Você geria que viesse morar comigo. Meus irmãos estão todos vivos. Estão todos vivos. E isso foi ele, era o que faltava para completar aquilo vazio que estava. Sim, não há palavras. Ele não é um convidado, ele é parte da família. Dos nossos filhos e da esposa. Ele é a parte integrante desse. E agora, finalmente, nós vamos publicar o seu livro. O seu sonho está acontecendo, depois de muito tempo. Desgraçado do homem que se abandona. Estas seis palavras acima indicam que, por pior que seja a situação, nunca o homem deve considerá-la perdida. Assina o condicionado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL Eu vou te ver com você no YouTube.